Alterações na vazão dos rios, declínio da biodiversidade, inundações, deslizamentos, acidificação dos oceanos, fortes chuvas e dias intensos de calor. Esse não é o anúncio do fim do mundo, na verdade, são os efeitos das mudanças climáticas no Brasil. Estes são alguns dos resultados dos estudos realizados no âmbito de um projeto feito pelo Ministério do Meio Ambiente e Fundação Oswaldo Cruz. A iniciativa vai avaliar os riscos gerados pelo aquecimento global às populações nas cinco regiões do país, assim contribuindo com cada estado na elaboração de ações preventivas. Aqui no Maranhão, técnicos da Fiocruz iniciaram as pesquisas que serão divulgadas até dezembro deste ano. Essa nossa vinda resulta de uma parceria iniciada, tida no ano passado, onde a Fiocruz apoiou no curso de mestrado, formou pessoas da IFMA. Essa pesquisa vai contar com o apoio de estudiosos maranhenses. Estes professores dessa universidade particular de São Luís já até divulgaram alguns levantamentos. Foi constatado que a temperatura no estado subiu 3 graus nos últimos 30 anos e a alta temperatura, com a alta umidade, influenciam na propagação de doenças infecciosas. Aumento da temperatura em todo o estado do Maranhão, com diminuição da precipitação em algumas áreas e aumento dessa precipitação em outras áreas. Além disso, o nível do mar vem subindo e a Grande Ilha é uma região vulnerável a essa elevação. É uma ilha vulnerável a esse processo por questões de erosão, grandes amplitudes de marés. A água salgada pode estar entrando no aquífero, provocando o risco da salinização dos poços, que tem um impacto até mesmo na saúde pública.